Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre as diversas áreas do direito ou algum assunto ligado a empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós, no nosso WhatsApp que aparece na tela, que é o dd051-985-946-773, ou também pode mandar para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br. E o nosso assunto de hoje é direito previdenciário. É um assunto que a gente recebe muitas perguntas aqui no programa e é um assunto que impacta a vida de muitas, muitas pessoas, que é o direito previdenciário. E quem está conosco aqui hoje é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, especialista no assunto, muito bom estar com você novamente aqui hoje. Olá, João, os nossos telespectadores da TVE. Felicidade de estar aqui novamente é toda minha. Feliz em poder estar participando desse programa da TVE. É, como tu disseste, um programa de utilidade pública que nos proporciona a possibilidade de trazer informações relevantes sobre as mais diversas áreas do direito. E a mim cabe conversar com o senhor, com a senhora que está em casa, sobre previdência social, sobre a sua aposentadoria, sobre os seus benefícios, sobre as possibilidades de revisão dos seus benefícios. Então é isso que vamos falar no dia de hoje. Bom, hoje é o último programa do ano. Então vamos encerrar o ano com chave de ouro, com excelentes esclarecimentos aqui hoje sobre direito previdenciário. Bom, a nossa primeira pergunta é da telespectadora Andréia. E ela mandou a seguinte pergunta. Tenho epilepsia e depressão, bipolaridade. Estava afastada há nove meses e voltei a trabalhar. Mas só consegui trabalhar dois dias e me afastei novamente para esperar a perícia judicial. Já é a segunda que eu faço. Será que tenho chance de me aposentar por invalidez? Tenho 44 anos. Bem, esta é uma questão muito, muito complicada e que cada vez mais tem surgido nos nossos escritórios. E aqui nós temos um problema que não é só do segurado, é um problema das empresas também. Sabe, João, que muitas vezes nós temos, a empresa tem um empregado, um colaborador trabalhando e esse trabalhador está incapaz para o trabalho. Ele se afasta, os primeiros dias de afastamento ficam a cargo da empresa, depois o pagamento é feito pelo INSS. O problema ocorre quando o INSS diz que o trabalhador está apto para o trabalho, mas o médico da empresa, por exemplo, o próprio trabalhador diz, olha, eu não estou em condições de retornar ao trabalho. E nós temos ali o que nós costumamos chamar de limbo previdenciário. Por quê? Porque a empresa não paga, o INSS não paga e no meio disso tudo nós temos o trabalhador, que muitas vezes está desprotegido. Mas no caso da nossa telespectadora, Andréa, ela já refere que está aguardando uma perícia judicial, ou seja, diante da negativa do INSS, ela procurou o Poder Judiciário. Lá será realizada uma perícia que vai avaliar se ela está ou não está apta a retornar ao trabalho. Gustavo, deu essa perícia feita na Justiça? Quem indica esse perito daí? No caso, o perito do INSS não quer dar. Quem é esse perito que deu indicado pela Justiça? Excelente pergunta. Veja, o INSS negou. Não vai ser o perito do INSS que vai analisar novamente a segurada lá na Justiça. Também não vai ser o médico da autora, da própria parte, que vai dar a palavra final. Vai ser um médico perito nomeado pela Justiça. A Justiça tem um banco de dados que os profissionais se cadastram, os profissionais que estão aptos e querem fazer perícias judiciais, eles se cadastram e conforme a especialidade, ah, eu tenho um problema de ordem psiquiátrica. Então, o juiz vai lá no banco de dados e se escolhe um perito da área da psiquiatria e se nomeia esse perito para examinar. Só que nós temos um grande problema com as perícias, João. É difícil de falar a respeito, mas o que acontece? São muitas perícias, muitas vezes, realizadas num único dia e o perito precisa avaliar o cidadão em 10, 15 minutos. É pouco tempo. É pouquíssimo tempo, mas é o que nós temos. O Poder Judiciário Federal, e aí é algo que se tem que reconhecer, vem trabalhando para melhorar as perícias. Mas ainda nós não chegamos, obviamente, num estágio que seria o adequado. Voltando à pergunta da nossa telespectadora, ela pergunta assim, Será que eu vou conseguir me aposentar por invalidez? Para que alguém se aposente por incapacidade permanente, que é o nome do benefício a partir da reforma da Previdência, é necessário comprovar que o cidadão está incapaz para toda e qualquer atividade. Não só para aquela atividade que habitualmente exerce, mas para toda e qualquer atividade. Considerando a sua idade, a senhora ainda é jovem, apesar dos problemas relatados, eu sinceramente acredito que seja muito difícil conseguir uma aposentadoria por incapacidade permanente. Uma aposentadoria definitiva, digamos assim. Por quê? Porque, dada a sua idade, pelo fato da senhora ser jovem ainda, talvez a senhora possa se recuperar. E aí nenhum médico perito vai atestar que a senhora está definitivamente incapaz para toda e qualquer atividade. Pode ser algo temporário, talvez? Exato. Para quem está temporariamente incapaz, cabe a concessão de um auxílio-doença e não de uma aposentadoria permanente. O que eu acredito que seja possível é auxílio-doença, incapacidade temporária, mas não se reconhecer agora uma incapacidade definitiva. Muito bem, muito bem. Voltamos a uma pergunta do telespectador Adair, da cidade de Sapucaia do Sul. Sofri um acidente, um AVC, em 2019. E até hoje estou sem receber o auxílio-doença. Foi negado nas perícias. Já vai fazer quatro anos e nada. Até eu fico surpreso com a situação, sabe? Eu já, nesses mais de 20 anos de advocacia previdenciária, João, sabe? Eu já vi tanta coisa, mas tanta coisa mesmo, que é difícil eu me surpreender com algo. Porém, um acidente sofrido há quatro anos, sem um resultado ainda. Veja, eu não estou aqui nem falando que o resultado deva ser favorável ou não, segurado. Agora, em quatro anos de processo, discutindo o benefício por incapacidade, nós precisávamos já ter uma resposta definitiva, seja ela favorável, seja ela contrária, porque o trabalhador precisa seguir com a sua vida. Mas tratando de acidente, João, é importante frisar aqui para o nosso telespectador. Alguém que sofre um acidente, seja ele de trabalho ou não. Só é que um AVC teve, um acidente vascular. Ah, foi um acidente vascular, ok. Se foi um acidente vascular, esse segurado, ele teria direito a receber o auxílio doença ou até uma aposentadoria por incapacidade permanente. O que vai diferenciar? A capacidade ou não para o trabalho. Se ficar comprovado que em decorrência do AVC o cidadão está temporariamente incapaz, auxílio doença. Se ficar comprovado que essa incapacidade não é passível de recuperação, aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, se o médico perito entender que apesar do AVC não há nenhum impedimento, bom, aí não tem direito mesmo ao auxílio doença, nem à aposentadoria, nem a nada. É importante referir também que o acidente vascular cerebral ele é uma das doenças que permite que o segurado do INSS tenha direito a um benefício sem que ele seja exigida uma carência, um pagamento mínimo de contribuições. Via de regra, alguém para ter direito a um benefício por incapacidade tem que ter 12 contribuições mensais. O acidente vascular cerebral ele dispensa da carência. Um pagamento? Um pagamento. Ou o cidadão pode ter pago, vamos supor, uma contribuição e está lá há 5, 6 meses sem contribuir. Mas ele tem uma contribuição e ele não perdeu a qualidade de segurado. Ele tem direito ao benefício. Essa é uma informação relevante. Agora, 4 anos não dá. Ou judicializa a questão de uma vez por todas, ou, se esse processo está em juízo já, tem que solicitar ao seu advogado que demande junto ao tribunal, que demande junto ao juiz que está com o processo para que uma decisão seja tomada. O que é importante é uma decisão, seja ela contrária ou não, mas precisamos de uma decisão. O trabalhador é que não pode ficar 4 anos esperando por um benefício ou por uma decisão judicial a respeito de um tema como esse. Acho que, infelizmente, hoje em dia, não dá para esperar muito para entrar na via judicial. Sabe, João, quando a gente está aqui, eu tenho muito cuidado em orientar o segurado a entrar com a ação judicial. Parece que eu venho aqui para fazer propaganda de um trabalho de advocacia. Não é isso. E eu já estou aqui há mais de 10 anos no programa, então não é essa a questão. O pessoal aqui que me acompanha de casa sabe. Agora, a verdade, sim, nós não podemos esperar muito tempo para buscar o Poder Judiciário. Infelizmente, o trabalho que o INSS vem entregando, e não é de hoje, desde a época da pandemia, o INSS vem passando por dificuldades extremas, falta de servidores, dificuldade na implantação dos processos eletrônicos, tudo isso. Então, se o senhor ou a senhora tiver um processo negado e for benefício por incapacidade, esqueça de apresentar um recurso administrativo, isso não vai resolver o seu problema. Então, mas ele entra uma vez, pelo menos? Sim. Entra uma vez, negou já? Isso. É obrigatório encaminhar o pedido administrativo. Nós temos que ter uma negativa do INSS para depois procurar o Poder Judiciário. Agora, se o cidadão encaminha um pedido, pedido inicial de aposentadoria, por exemplo, e o processo está um ano, um ano e meio, aguardando uma resposta do INSS, o cidadão não é obrigado a esperar um ano, um ano e meio por uma resposta do INSS. Ele pode, desde logo, ante a negativa do INSS, em despachar o seu processo, encaminhar uma ação judicial. Porque o prazo, João, o prazo para o INSS despachar um processo, um pedido inicial, é de 45 dias. 45 dias. Esse é o prazo legal. Ultrapassado esse prazo, o cidadão já pode procurar o Poder Judiciário. Eu aconselho que, se tratando de aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição, o cidadão espere lá 4, 5 meses, que é um prazo adequado. É um prazo adequado. Agora, ultrapassado esse período, ingresso com a ação judicial. Negado um pedido de benefício por incapacidade, porque a perícia do INSS foi contrária, procurem imediatamente o Poder Judiciário. E podem procurar a Defensoria Pública, a Defensoria Pública Federal, inclusive, que pode ingressar com processos desse tipo na Justiça Federal, sem que o cidadão precise pagar um advogado para isso. Então, nós temos a Defensoria Pública, que faz um excelente trabalho nessa questão relativa aos benefícios por incapacidade. Bom, o tempo está voando aqui. Dicas muito boas do Dr. Luiz Gustavo. Mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente, que já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho e já estamos de volta. Lembrando você, de caso, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós, no nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. O dd 051-985-946-773 e o nosso e-mail consumidorempauta.com.br E nós aqui estamos hoje falando sobre direito previdenciário com o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tirando todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Pronto, para a nossa primeira pergunta desse bloco, temos a pergunta do telespectador Erildo, de Porto Alegre. Meu filho contribui com o valor de um salário mínimo por mês desde 2009. Hoje ele tem 33 anos. Este ano abriu o MEI. Ele precisa continuar contribuindo para o INSS? Para contar o tempo de contribuição? Ou ele já paga o MEI, já conta como contribuição? João, essas questões atinentes ao microempreendedor individual, como são importantes, né, João? Como demandam dúvidas também, mas é uma questão muito relevante que mereceria um programa tratando só do microempreendedor individual, falando da parte contábil, da parte do direito também. Mas vamos lá. O pagamento que é feito pelo MEI já engloba a contribuição previdenciária. Já está sendo paga a contribuição previdenciária. Detalhe, essas contribuições previdenciárias que estão englobadas no pagamento do MEI, elas só contam para auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria por idade. Se alguém está pagando a contribuição previdenciária via contribuição do MEI, esse período ele não conta para a aposentadoria por tempo de contribuição. Se alguém quiser utilizar esse tempo para tempo de contribuição, para uma aposentadoria por tempo de contribuição, vai ser necessária a complementação das contribuições previdenciárias. Por isso, antes do cidadão abrir um MEI, é necessário sempre uma opinião de um profissional habilitado para isso. Tanto na área contábil, quanto na área previdenciária. Por quê? Porque o cidadão pode estar em vias de ter uma aposentadoria por tempo. E aí no momento que ele abre o MEI, ele passa a contribuir, mas essas contribuições não contam para essa aposentadoria por tempo. E aí depois ele vai ter que complementar e muitas vezes o valor da complementação, se for muito tempo, com o pagamento com o MEI, fica muito elevado. Mas respondendo objetivamente a pergunta, a resposta é sim. Pagando o MEI, já está pagando a contribuição previdenciária. Estou lhes gostado. Às vezes a pessoa já tem, ele foi CRT por muitos anos e agora decidiu, ou foi desligado e tornou um empreendedor por necessidade muitas vezes. E daqui a pouco ele está tendo um relativo sucesso na sua empresa, na sua pequena empresa. E daqui a pouco ele está contando como ele teve uma contribuição anterior maior e agora ele vai ter uma contribuição de um estado mínimo. Então às vezes é importante essa complementação, porque senão fica uma diferença bem grande. Exato, João. Exato. Porque quem paga a contribuição previdenciária via MEI está pagando o INSS sobre o valor de um salário mínimo. Este é o grande problema. Então se o cidadão tem uma contribuição previdenciária passada, eu gosto de chamar de patrimônio previdenciário elevado, que tem uma média contributiva elevada, no momento em que ele abre o seu MEI, ele passa a pagar o INSS no salário mínimo e isso pode diminuir a média contributiva. Então por isso tudo, João, é necessário fazer-se um planejamento antes de se jogar e começar a contribuir sobre o salário mínimo. Bom, temos uma pergunta aqui fresquinha, que chegou um pouquinho antes do programa aqui, que é do nosso telespectador Carlos. Ele fez a seguinte pergunta. Sou concursado e pago o código 1163 como autônomo. Quando eu for pedir a aposentadoria como autônomo, o INSS pede prova que eu sou autônomo ou não? Ou só 15 anos de contribuição e a idade de 65 anos? Bom, essa pergunta do Carlos, ela poderia tomar um programa inteiro e seria muito interessante falar sobre isso. Mas vamos tentar ser objetivos. Primeiro, o Carlos é servidor público. Servidor público não pode pagar o INSS como contribuinte facultativo. Por isso, o Carlos refere na sua pergunta que ele está pagando como contribuinte individual, que é o antigo autônomo. Tem que pagar como autônomo mesmo. A questão é, será que o INSS vai pedir prova da atividade? Vamos falar como deve ser. Sim, o INSS deveria pedir a prova da atividade. Porque veja bem, quem é que pode contribuir para o INSS como contribuinte individual? Aquele cidadão que está obrigado a contribuir. Ou seja, eu exerço uma atividade, olha só, eu exerço uma atividade remunerada e por isso eu sou contribuinte obrigatório do INSS. Bom, se eu exerço uma atividade remunerada e por isso eu estou vinculado ao INSS, o INSS está apto a me pedir prova dessa atividade. E mais, ele pode me pedir, inclusive, as minhas declarações de imposto de renda. Porque se eu tenho uma atividade remunerada, onde é que deve estar essa atividade remunerada, meu amigo? Se expressa na declaração de imposto de renda, se o seu valor for obrigado. Exatamente. Então, veja, é importante levar em conta isso. Mas é normal eles pedirem isso? Bom, nessa primeira parte eu estava falando do que é legalmente previsto. Agora, na prática o INSS pede ou não pede? Na maioria esmagadora das vezes não pede para aprovar a atividade. 99.99. Isso. Agora, João, quando o telespectador nos manda uma pergunta dessas, nós temos que responder isso de acordo com o que realmente a lei prevê. Está certo. Porque, imagina esse nosso segurado, esse nosso telespectador daqui a 15 anos ir se aposentar e o INSS pedir a prova da atividade e ele não tem. então aí fica complicada a situação dele. Lá adiante. Então, nós precisaríamos encontrar uma alternativa para esse nosso telespectador. E existe. O que nós precisamos fazer é nos prepararmos. Aí vem uma questão assim, o servidor público, ele pode ter um MEI ou não pode? Essa é uma discussão muito interessante a respeito do servidor público e do MEI. O servidor público aposentado pode ter, ser um microempreendedor individual? Isso tudo nós temos que analisar lá na legislação tributária? E eu penso que sim, já adianto. Porque talvez esse servidor, ele possa ter um MEI. E aí ele vai contribuir para a Previdência, inclusive de uma forma menos onerosa. mas tudo isso precisa ser analisado no caso concreto, dependendo da atividade que o servidor público exerce, ver as vedações, o regime ao qual ele está vinculado, tudo isso precisa ser analisado. O que eu lhe aconselho é que o senhor procure um advogado da sua confiança para avaliar toda a sua situação. Até porque, se o senhor faz pagamento ao INSS na condição de contribuinte individual, o senhor está dizendo lá para o INSS, eu exerço uma atividade remunerada. E aí a Receita Federal pode olhar, ah é? O senhor exerce uma atividade remunerada? E cadê a declaração do rendimento dessa atividade no seu imposto de renda? Ah, não aparece? Então nós vamos conversar. Vamos conversar aqui a respeito dos seus últimos cinco anos. Muito, mas muito cuidado com essa situação de servidor público contribuindo para o INSS na condição de contribuinte individual. Tem vários problemas que precisam ser analisados. Bom, temos a pergunta de uma telespectadora anônima em que uma pessoa, essa semana me fez uma pergunta muito semelhante. A pergunta dela é a seguinte, o banco me deixou sem salário para pagar as contas. Fez muitos descontos de empréstimos. Tenho o que fazer? Estou em tratamento de câncer. Sou pensionista. Vamos lá. O benefício previdenciário ele tem um limite de margem de consignação. O benefício previdenciário que a pessoa recebe ela tem uma margem e essa margem ela oscila entre 30%, às vezes o governo aumenta um pouco, vai a 40%, mas tem uma margem para consignação. Não pode consignar além da margem consignável. O que pode ter acontecido é que a senhora fez um empréstimo diretamente com o banco e não propriamente um empréstimo consignado e aí quando o valor do seu benefício cai no banco, o banco vai lá e abocanha a parte que lhe cabe. Mais a parte do consignado. Mais a parte do consignado fica zerado. Mas vamos trazer aqui duas informações então. Empréstimo consignado tem um limite. A nossa telespectadora fala que está fazendo um tratamento de câncer. quem está fazendo um tratamento, quem tem câncer, quem passou por um câncer tem direito à isenção de imposto de renda. Então se no seu benefício previdenciário o INSS está fazendo um desconto de imposto de renda, a senhora pode se livrar desse desconto do imposto de renda. Tanto no valor da aposentadoria quanto no valor da pensão. Ambos são isentos se a senhora tem câncer. E agora, com relação à consignação, a senhora precisa negociar com o banco. Se a senhora tem um empréstimo direto com o banco, talvez o melhor seja fazer empréstimo consignado, pagar o banco, até porque o juro é menor, e aí vai ficar tudo limitado a 30%. Ou a senhora vai ter que procurar um advogado e entrar com uma ação contra o banco, afirmando toda essa situação, mas essa ação vai buscar, na verdade, uma conciliação com o banco. Porque, infelizmente, se o empréstimo é direto, o banco está tirando não dinheiro do seu benefício previdenciário, mas o dinheiro quando ele entra na sua conta. Bom, doutor Luiz Gustavo, nós temos um minutinho para responder uma pergunta da senhora Elenir, que ela fez uma pergunta bem grande e já passei de forma antecipada para o doutor Luiz Gustavo, em que ela fala que ela é optante do IP há anos e ela já tinha feito anteriormente um acréscimo de 100% nas mensalidades, mais e agora tem dúvidas sobre essa questão até de tirar o dependente do IP e não está conseguindo. A pergunta da nossa telespectadora, realmente ela é extensa, mas já foi me passada, o que a nossa telespectadora quer saber é o seguinte, ela quer tirar o dependente do plano e eles não estão autorizando porque parece que há uma pendência de pagamento. Basicamente, é essa a pergunta. Essa exigência é ilegal por dois motivos. Primeiro, porque não pode condicionar a exclusão ao pagamento, segundo, porque o período que a senhora referiu na sua pergunta já está até prescrito, ele não pode ser cobrado mais porque já decorreu muito tempo. Então, a senhora pode sim excluir o seu dependente sem pagar valor nenhum. Se o IP não concordar com isso, a senhora tem que requerer por escrito e, havendo a negativa, uma demanda judicial. Bom, então, muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, pela sua participação, fechando o ano com chave de ouro. Aproveito para desejar todos os nossos telespectadores que nos assistiram durante esse ano umas boas festas e um ótimo 2024, com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade e até ano que vem. e até ano que vem. Música 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 Tchau, tchau.